Muita gente me pergunta qual a minha opinião sobre esse momento tão importante das eleições no Brasil. Vivemos uma crise há muitos anos, crise econômica, crise política, crise ética e crise moral. A alternância do poder se faz necessária. O PT já demonstrou a sua incapacidade de dar uma vida melhor aos brasileiros. Nós tivemos corrupção, nós tivemos desmandos, nós tivemos uma péssima administração nesses últimos anos que levou o Brasil quase à falência. Acho que temos que acreditar nesse novo momento, temos um candidato polêmico, temos um candidato que deve ter se arrependido de algumas frases que já soltou por aí no passado, mas com certeza tem boa vontade, é correto e está com boas ideias para o Brasil. Tem liberdade para montar uma grande equipe, pois não tem toma-lá-da-cá e não tem compromisso com ninguém. Nem com ninguém da vida pública e nem com nenhum empresário. Essa liberdade vai dar ao candidato Jair Bolsonaro a condição de montar a equipe realmente eficiente e eficaz para o Brasil. E na área econômica eu tive o prazer de conhecer pessoalmente Paulo Guedes, que é uma cabeça brilhante e que tem ideias incríveis para colocar o Brasil num cenário onde o Brasil já deve estar há muito tempo. Nós vamos provavelmente ter um governo que vai diminuir o tamanho do Estado, que vai privatizar as empresas ineficientes, vai trazer investimento estrangeiro, vai melhorar o ambiente, tirar esse ambiente hostil para o empresário e criar um ambiente onde o empresário tenha coragem e tenha vontade e condição de investir. Isso vai trazer emprego e vai mudar completamente o cenário econômico do Brasil. O melhor plano para os pobres e para os menos favorecidos é o emprego.